Nesta noite Nesta noite Nesta noite eu quero que seja A mais linda que a vida me der Sem o sim do civil e da igreja Você hoje é minha mulher Amanhã você vai para o outro E me deixa sozinha outra vez Bem que a beira aventura desgostou Um romance vivido em três Esta noite eu quero que seja A mais linda que a vida me der Sem o sim do civil e da igreja Você hoje é minha mulher Amanhã você vai para o outro E me deixa sozinha outra vez Bem que a beira aventura desgostou Um romance vivido em três Um romance vivido em três Um romance vivido em três